Zap! Roda zap! Roda zap! Eu quero saber como o Caio Fábio está vendo o Evangelho dos evangélicos. Hoje no Brasil, em 2015. Deus abençoe, obrigado. Um beijão e um abraço para todos vocês. Valeu. Pabrinho, Pabrinho, meu filho. Pabrinho, eu estou percebendo do jeito que eu falo o tempo todo. É só o que eu faço, filho, é dizer o que está acontecendo. Acho que hoje é a quarta vez que eu digo mais ou menos a mesma coisa. Olha, eu devo ter pelo menos uns 20 livros de análise do contexto evangélico brasileiro na história de 1982. Para cá, eles começaram a ser publicados analisando, analisando. Quem publicava naquele tempo era a editora Cepal. Depois a Vinde passou a publicar a série Congressos Vinde. E tinha um monte de outras séries, Levando Deus a Série, que a Cepal também publicava. Foram livros que analisaram o contexto evangélico durante 20 e tantos anos. Ano após ano, a gente se reunia duas, três vezes ao ano no Congresso para Pastores. Pelo menos uma vez ao ano, em outubro, em outras regiões, várias vezes. E o assunto abordado era esse. Que era o que você viu lá no Fogo Estranho, ou no meu livro O Caminho do Fogo. O Caminho do Fogo Estranho, que fala disso também, e todos os outros livros. Um projeto de evangelização integral. Mas tem tanta coisa. Igreja, carisma e... Eu não me lembro qual era a outra designação. Igreja, comunidade do carisma. A igreja e as discussões todas sobre política na década de 80. A igreja e a corrupção dela no marquetismo que estava chegando. Se você pega quase todo o livro meu da década de 90 que você encontra no site, no meu site, eles são de análise desse fenômeno. Novos ministros, uma nova realidade. Qualquer livro, dos pequenininhos, dos grandões, todos são praticamente que agem por aí. E o que eu vejo hoje, você vem, volta, e eu digo todo dia. Eu creio que eu sou um cara que está dispensado para o resto da vida de fazer análise de contexto da Igreja Evangélica Brasileira, porque eu não fiz outra coisa nos últimos 40 anos e não faço outra coisa todo dia. Então, meu filho Pablo, querido, é só me assistir, prestar atenção no que eu estou dizendo, que a tua resposta já está respondida. Beijo. Esse fenômeno, né, dessa cegueira coletiva, que é temporal, tem na história, como tinha no nazismo, né, como aquela cena louca do Stalin, do inteiro do Stalin, as pessoas se pisando, como tem agora, né, é impressionante como é que cega de uma maneira tal, porque até essa coisa da Igreja, você está falando de tantos anos, tantos anos, os movimentos mudam de nome, né, eles parecem que hoje é vamos brincar de pique-esconde, amanhã vamos pular corda, mas a essência de tudo é a mesma coisa. Eu estava vendo aquele negócio que você botou no Facebook, eu passei mal de rir, aquele negócio do brinco, da gota. É, da gota, você viu aquilo? É um negócio inacreditável. Compre um brinco com uma gota e promova uma gota d'água caindo no Nordeste, no Nordeste, sei lá onde. Pelo amor de Deus, por que que não vende o brinco, junta o dinheiro e dá pra água lá? Por que que tem que ficar brincando disso? Isso, é o povo, e aí tem gente que eu ainda recebi alguns protestos. O pessoal vai e compra, né? Você não entendeu que isso é pra aquele benefício, tipo, minha filha, antes de você nascer, eu já sabia como isso funcionava. E nada novo, eles não estão criando nada novo. Tudo é velho, e eu estou com 1.200 anos de ver isso. Não para, pelo menos respeito da minha experiência, porque a idiotice é longa e a mesma. Uma sudene espiritual. É, com gotinha, com o meu nome da garota. Deixa pra lá. É, ela é uma baladão lá do... Ana Paula? É, a filha do meu querido Márcio. Sempre gostei tanto do pai dela. Um cara calmo, de repente, o negócio virou isso aí. Ele era um cara de boa, Caio? Ele é um sujeito bem, um homem bom. Pelo menos o meu convívio de décadas com ele, não era intenso, era eventual, mas todas as vezes era neguice. E todas as vezes que ele me convidou pra pregar lá, ele foi super carinhoso, super meio comigo durante anos, né? Às vezes que eu fui, ou os almoços, ou... organizava, às vezes, lançamento de livro meu, coisas assim. Ele é um homem querido. Rapaz, mas essa geração veio avassaladora, deu uma triturada, e se o Rego Nascimento, que foi o fundador lá da Lagoinha, ressuscitasse dos mortos, ele morreria, cairia pra trás da mesma hora. Afogado em tanta bobagem. Eu vou dizer mentira daqui, porque o nome disso um dia foi Movimento de Renovação Espiritual. Era pra gente chorar, se quebrantar, se arrepender e mudar de vida. Aí, basta uma geração que vira esse negócio aí. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você.